Hoje tivemos acesso aqui a Ocupação Lancer dos Negros. É um local que, à primeira vista, dá pra ver já que abrigaria muitas pessoas, muitas famílias. Sou eu e meus cinco filhos e meu marido. Antes nós morávamos no bairro Navegantes, na Vila Farrapos, e agora estamos aqui, né? Foi meio um choque, porque recentemente a gente teve aquela tragédia, né? Que aconteceu com o pessoal, né? Lancer, o outro prédio. E agora, novamente, a gente fica com decepção, com medo, né? Mas nós estamos aqui firme e forte, né? Não dá pra desistir. A gente vem pagando aluguel, dificuldade, vem estuda desempregada, né? E que o poder público tem que olhar também, né? Eu tenho duas pessoas, são pessoas que têm deficiência mental, que a gente cuida aí. E que a gente faz de tudo por eles, mas e aí? Se a gente faz a nossa parte como cidadão, né? Então, por que que o poder público não ajuda, né, cara? Então, de que a gente tenha, pelo menos, uma moradia indecente, né? E o que que tá saindo aí hoje, o que o senhor tá preparando aí pros moradores? Estamos fazendo um bolo de maracujá, bem delicioso. É mesmo. Qual é a receita desse bolo aí, o senhor pode falar ou não? Qual é a receita desse bolo aí? Olha, a receita... O senhor já fez muitas vezes esse bolo ou é a primeira vez? Não, não, fiz várias vezes. É? Maracujá, morango, chocolate, pão... E o que que vai nesse bolo aí? A gente faz aí uma mistura de nata e maracujá, um pouco de leite, farinha. É o normal do bolo, né? E o pessoal da moradia aí gosta ou não? Muito gostoso, bem assim, fofinho o bolo. O bolo bem fofo. Beleza. Aí que aí eu tô convidando alguma pessoa que querem vir fazer bolo junto aí, pra experimentar, né? Pena, mas tem uma pizza ali, se tu quiser experimentar uma pizza ali, tu já vai sentir o sabor aí. Vamos experimentar sim, com certeza. Experimenta pizza, experimenta pão e se demorar um pouquinho vai experimentar o bolo também. Beleza, vamos tá aí sim. Um abraço pro senhor. E o seu nome como que é mesmo, completo? Obrigado, Marival Caetano. Obrigado, Marival. Então tá, tô de bom aí, em pé na tábua. Tchau.